Discuti com uma menina de 10 anos? Discuti, gente! Mas eu tenho meus argumentos, amiga! O que aconteceu? Quem acompanhou ontem, viu que eu fiquei aqui lá embaixo com meu irmão Miguel jogando bola, eu fiquei sentadinha ali comentando sobre o jogo. Nisso, gente, tem duas meninas que eles sempre... Os meninos estavam lá brincando com ele, todo mundo tem 10 anos. Nisso tinha duas meninas que elas não me conheciam ainda, não sabiam que eu era irmã do Miguel. Eu estava lá deitadinha no banco, só vendo esses meninos jogar, que por sinal estão jogando muito mal. Aí passou as duas meninas, no que elas passaram elas não me conheciam, mas eu achei muito deboche. Elas olharam assim pra mim, e continuaram andando. Aí chegaram, falaram com os meninos, só eles, eu fiquei assim, ó. Tipo aquele meme. O que foi, piranha? Elas começaram a falar com os meninos, os meninos querendo que elas saíssem na quadra pra não levar a bolada. Aí eles, não, só sai, sai. Aí a gente não vai sair porque a quadra não tá com o nome de vocês. Começaram a militar ali. Aí eu, o que é isso, querida? Falei, vou ficar na minha porque essa é briga pra baixinho. Então vou ficar na minha. Mas eu fiquei olhando. Sabe quando a gente fica olhando pra criança? Fica assim, ó lá, vai cair, espera um pouco. Foi do jeito feito. Eu falei, vai levar a bolada e vai começar a chorar. Porque a menina é assim. A menina encostou no negocinho dela, ela já... Ai, ai, mãe. Fiquei esperando. Nisso, Vicente, que estava no gol. Tinha dois meninos no gol e tinha um montão de meninos espalhados, né? Vicente, do gol, foi chutar pra outro gol, entendeu? Claramente, ele errou. Gente, acertou o ombro de Vitória. Vitória, automaticamente... É, começou a fazer o drama dela. Realmente, deve ter doído. Mas como é que a menina tá no meio da quadra, cara? Você acha que o quê? A bola vai desver de você? Mas o pênalti não foi nem isso. É que eles queriam dar pênalti pra Vicente. Pênalti contra Vicente. Porque falaram que, ah, não, acertou a Vitória. Então é pênalti. Gente, é pênalti aonde? Será que é a boneca que fica sempre na minha mão, tá? Eu tive que levantar. Eu falei, não, não é pênalti não. Que ninguém mandou a Vitória estar no meio da quadra. Terminou que não foi pênalti. Mas a Vitória ouviu. E a Vitória automaticamente ficou de cara feia pra mim. Ela ficou assim, deixa ela. Ficou conversando com a Helena, amiga dela. Ficaram as duas conversando. Estou conversando com a Helena, assim, pra mim. E eu falei assim, ela falou isso sim de mim, sei. E eu tava achando que ela. Falei, será que essa menina vai vir aqui falar comigo? Aí eu já me rebaixei pra oito anos de idade. Que a Helena passou... Eu estava aqui. Estava aqui. A Helena passou loirinha mesmo. Passou assim. E aí ela tava falando com o Vicente. Só que eu falo sozinha, gente. Então eu tô vendo o menino jogar lá do outro lado. Eu tô assim, caraca lá, vai errar. Errou, falei. Aí ela virou. Ela estava andando. Ela virou pra mim. Falei assim, quê? Aí eu falei, hã? Aí ela falou assim, ah, você falou alguma coisa. Aí eu falei assim, não, meu amor, mas não foi contigo. Ela olhou assim pra mim. Aí eu olhei assim pra ela. Aí ela, tá. E saiu e foi falar com a Vitória. Nisso, final de tudo, o Vicente perdeu, entendeu? Ainda bati maior bola por ele. Perdeu o jogo. Ficou chorando e quis bater portão. Eu falei, tá achando que isso aqui era uma brincadeira? Não vai ficar aparecendo o portão aqui, não. Quase acertou o menino. Só que aí que os vicentes apareceram. Acharam que ela briga com as crianças. Acharam que tinha acabado? Cheguei com a parte 2. Quando o Vicente perdeu, cara, ele se exaltou de uma forma. Que o menino começou a chorar. Começou a bater perna. E as crianças já estavam saindo da quadra. E ele foi, bateu essa porta da quadra. A porta da quadra, gente, não para. Ela vai e volta direto. Quase acertou na cabeça do menino a porta. Porque o menino esporrou a porta. Aí eu fui, der meus berros, entendeu? Independente de onde eu estou, eu vou dar meus berros. Eu falei, ó, você tá maluco? Vai ficar de maluquice aqui não, hein? Pode machucar alguém aí. Aí o que que acontece? Na hora as crianças pararam. Todo mundo assim ficou olhando assim pra minha cara. O menino foi embora chorando. E aí, gente, como eu gritei. O pessoal aqui não está acostumado. Tá acostumado só com o quê? Cazeladora gritando. Teve, tipo assim, umas pessoas que olharam assim pela janela pra ver o que que estava acontecendo. Aí a zeladora apareceu. Aí eu expliquei pra ela e falei assim, não, é porque eles estavam gritando. O menininho perdeu. E tava batendo tudo aqui, podendo machucar alguém, entendeu? Porque senão eu ia sair como errada maluca da história. Resumo da ópera. O meu irmão, ele só vai perceber mais tarde. Mas agora eu tô achando esses amigos dele muito falsos. Por quê? Esses meninos, tipo assim, joga bola todo mundo junto, mas só joga dois. De cinco meninos só joga dois. As meninas são mais chatas. Talvez quando o meu irmão crescer, ele fica com alguma delas. Talvez. Mas elas são mais chatas. Eu nunca vou gostar de nenhuma. E pra finalizar, gente, pra você que quer uma renda extra, eu tô trabalhando agora pela internet, indicando produtos. E eu tô faturando mais de nove mil reais por mês. Então se você quer isso também, o link tá aqui na bio, lá te explica tudo direitinho. E vem trabalhar como eu trabalho. Tenho certeza que você vai gostar. Ganhar dinheiro, né, gente? Uma rendinha extra que não gosta. É isso. Um beijo. Os amigos do meu namorado fizeram uma festa surpresa pra ele. E não me convidaram. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sempre fui o tipo de pessoa muito caseira, sabe? Que gosta de programas mais tranquilos e tal. Não sou muito fã de tá em bar, festas, baladas e afins. Mas quando eu conheci meu namorado, ele gostava de frequentar esse tipo de ambiente junto com os amigos dele. Quando a gente conheceu, nós começamos a ficar e tudo. E quando eu vi que eu tava criando um sentimento por ele, eu já pensei logo, esse relacionamento não vai dar certo. Porque ele gosta de festas e eu não gosto. Então as coisas vão se bater bem aí, sabe? Então quando eu comecei a perceber que eu tava criando sentimento por ele, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu acho melhor a gente se afastar. Porque eu tô criando sentimentos por você. Nós somos pessoas completamente diferentes. A gente gosta de programas diferentes. Isso não vai dar certo e tal. E ele chegou pra mim e falou que ele tava gostando muito de mim. E que ele queria arriscar um relacionamento comigo. E eu falei pra ele que eu também queria muito. Só que eu sabia que se não fosse hoje, mas amanhã a gente ia brigar por causa disso. Porque ele gosta de festas e eu não gosto. Aí ele falou que ele queria mudar com relação a isso. Que ele ia pra festas porque ele era desimpedido. Porque ele ia com os amigos. Ele ia atrás de achar pessoas pra ficar e tal. Mas que como agora ele ia namorar, ele não sentia mais necessidade de ir pra essas festas. Que ele poderia ir, eu poderia acompanhar ele quando de repente, sei lá, fosse uma comemoração de algum amigo, aniversário, alguma coisa assim. E eu concordei e falei, bom, acho que a gente não perde nada tentando, né? E foi o que aconteceu. Ele parou de frequentar festas e tal. Eu cheguei aí com ele em uma festa uma vez que era pra comemorar o aniversário de um dos amigos dele. E como eu pensei, é uma data especial, é uma data diferente, não tem problema a gente ir. Só que eu nunca falei pra ele que eu ia proibir ele de fazer absolutamente nada. Tudo que ele parou de fazer, ele parou por conta própria. Então, com isso, a frequência em que ele viu os amigos dele foi diminuindo. Porque os amigos dele gostavam desse tipo de coisa, mas ele como não ia mais, a frequência em que eles iam se vendo foi diminuindo. E várias vezes o meu namorado convidou pra sair com a gente pra jantar, pra ir no shopping, pra ir na casa dele e tal. Mas eles nunca queriam, eles nunca iam. Eles falavam que aquilo não era programa pra eles. Como eles não queriam ceder de um lado, meu namorado não queria ceder do outro, acabou que eles foram se afastando com o tempo. Só que os amigos dele enxergaram aquilo como algo extremamente culpa minha. Como se eu estivesse proibindo ele de ir pra festa, como se eu tivesse mudado ele, como se a culpa de tudo fosse minha. E eles criaram uma raiva de mim. Eu, pra ser bem sincera, não senti absolutamente nada por eles. Tipo, se eles não queriam estar perto de mim, eu também não queria e tava tudo bem. Só que chegou o aniversário do meu namorado. E nós tínhamos combinado que nós iríamos sair pra jantar. Eu, ele, a família dele e alguns amigos. Porque os outros que ele tinha convidado, todos deram uma desculpa, ninguém queria ir e tal. Então ele marcou só com outros amigos. Aí, qual era o combinado? Que ele iria me buscar em casa e nós iríamos pro restaurante. Só que um desses amigos dele, que disseram que não ia poder ir e tal, falou que era pra ele passar na casa dele pra pegar o presente de aniversário e tal. E ele falou assim, olha, eu só vou passar na casa do fulano pra pegar um presente que ele disse que tem pra mim. E depois eu vou te buscar. Falei, beleza. Quando ele chegou na casa do amigo dele, eles simplesmente tinham montado toda uma festa surpresa pra ele com a família, com os outros amigos, com todo mundo. Menos eu. Até as pessoas que a gente tinha marcado de ir no restaurante também estavam lá. Menos eu. Por quê? Não estava sabendo de absolutamente nada. Aí o meu namorado me ligou e falou assim, olha, fizeram uma festa surpresa pra mim aqui, pra todo mundo aqui, toda a minha família, todo mundo. Aí eu fiquei tipo, ok. Aí ele falou assim, por que você não tá aqui? Eu falei, por que eu não fui chamada? Eu não sabia dessa festa. Parte 2. Aí o meu namorado falou assim, como assim? Ninguém te avisou? Ninguém falou nada e tal. Eu falei, não, eu não estava sabendo de absolutamente nada. Aí ele foi perguntar pra mãe dele, né, pra família dele que estava lá. E a mãe dele falou que eles tinham sido convidados por esses amigos dele. Eles achavam que eles tinham me avisado. Já que estava todo mundo ali, eles pensavam que eu tinha sido avisada também. Aí o meu namorado me ligou e falou que era pra eu ir pra lá e tal. Só que eu falei que eu não queria ir, porque eu ia me sentir extremamente desconfortável. De estar lá e que não era pra ele se preocupar comigo. Que era pra ele aproveitar a festa que os amigos dele tinham feito e tal. Porque se eu fosse pra lá, eu juro, eu até poderia ir pelo meu namorado. Mas eu ia me sentir extremamente desconfortável de estar lá. Num ambiente onde a galera toda que organizou não queria a minha presença. Aí eu falei pra ele que tudo bem. Que era pra ele aproveitar, que não tinha problema. Que não era pra ele se preocupar comigo. Que no outro dia a gente fazia um programa juntos. Ele foi insistindo muito pra eu ir pra lá. Mas eu acabei dizendo que não. E realmente, gente, eu não ia me sentir nada desconfortável. Acabou que ele ficou por lá. Eu tirei toda a minha roupa que eu tinha me vestido e fui dormir. Obviamente eu fiquei muito chateada. Porque tá certo, não gostam de mim. Enfim. Mas se fosse ao contrário, se fosse eu fazendo uma festa de aniversário pro meu namorado. Por mais que eu não gostasse dos amigos dele, eu não ia deixar de chamar. Porque eu sei que são pessoas importantes pra ele. E aquele dia era pra ser o dia dele. As nossas picuinhas pessoais tinham que ficar de lado. Porque o importante era ele estar feliz naquele dia. E eu acabei ficando um pouquinho chateada. Mas também não falei nada. Porque eu não queria estragar o momento dele. Meu namorado ficou por lá. Aproveitou o aniversário dele e tal. Eu fiquei em casa. Quando foi no outro dia, ele foi lá comigo. A gente conversou. A gente saiu pra comemorar juntos dessa vez, né? Meu namorado me falou que no final da festa, ele foi lá com esses amigos. Agradeceu e tal. E perguntou por que eles não tinham me convidado. Eles simplesmente falaram que eu tinha esquecido. Que não lembravam de mim. Meu namorado disse que agradeceu. Mas que falou que foi uma atitude muito chata. Que eles tomaram de deixar de me convidar. Já que eu era namorada dele. Já que eu tinha combinado de sair com ele. E ele teve que me deixar, tipo, plantada e tal. Aí eles inventaram uma desculpinha lá e tal. Mas meu namorado disse que percebeu o que eles fizeram de propósito. Até hoje, gente. Já tem, tipo, seis meses que aconteceu essa situação. Até hoje, os amigos dele ficam falando que eu afastei ele. Que eu tirei ele deles. Que eu não sei o que. Que eu proíbo e tal. E eu, pra ser bem sincera, gente. Eu não me ligo nem um pouco. O meu namorado tenta enfiar na cabeça deles. Que foi uma decisão dele se afastar desse meio. E que ele não sentia falta de estar em festas. Ele sentia falta dos amigos dele. Mas de estar em festas, essas coisas, ele não sentia falta. E que ele queria muito que os amigos dele viessem na casa dele. Que eles marcassem um rolê mais tranquilo e tal. Mas eles nunca queriam. Então, acabou que eles se afastaram ainda mais. Até hoje, eles ainda se falam, mandam mensagem e tal. Mas não é a mesma coisa de antes. E o meu namorado veio falando que eles vivem mandando em direta. Vivem falando as coisas e tal. Mas que ele já convidou pra fazer outro tipo de coisa. Se eles não querem, o problema é deles. Mas, enfim. Essa é a minha história. E foi isso. E aí E aí